Camila, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente, esse cachorro aí da raça Pitbull atacou essa criança, o Pedro Henrique, de 7 anos. Ele tava brincando aqui no quintal da casa da avó paterna dele, por volta das 11h30 da manhã de ontem, quando esse cachorro, então, atacou essa criança. E ele tá aqui com a gente porque ele tava brincando de bicicleta junto com um primo menor que ele, de 6 anos. Então, um primo de 6 anos e o Pedro Henrique, de 7, estavam andando de bicicleta aqui, que é uma coisa que eles fazem todos os dias, costumeiramente. E aí eles chegaram a ver esse animal e esse animal acabou atacando o Pedro Henrique. Foi isso, né, Pedro? Conta pra gente como é que foi toda a situação. Você tava brincando aqui com aquela bike ali verde, inclusive, né? Uma coisa que você faz todos os dias, anda de bicicleta aqui. Como é que foi? Qual foi o SUS? Conta pra gente. Bom dia pra você, meu bem. Eu tava na casa da minha tia, eu e meu primo, nós saímos de lá de bicicleta. Na hora que eu não passei aqui, o cachorro veio e me atacou. E como é que foi? Você ficou com muito medo? Ele foi direto no seu rosto, né? A gente consegue perceber, Aloares, que ele ficou bastante machucado, teve três perfurações, uma bem próxima ao olho, né? Ele teve que fazer quatro pontos. Você ficou bastante assustado, Pedro? Como é que foi na hora? Se alguém te ajudou? Como é que foi? Ninguém me ajudou. Você ficou assustado na hora? Fiquei. Eu consegui tirar o cachorro sozinho. Você empurrou ele? Uhum. E aí você gritou depois pra sua avó te ajudar? Como é que foi? Foi. Eu gritei pra minha avó. E a sua avó veio correndo, viu você? Uhum. E aí, Aloares, depois disso, vou passar aqui o microfone. Pode passar pra sua mamãe, que é a Jordana, que é a mãe do Pedro Henrique, porque quem tava aqui, o Pedro Henrique tava aos cuidados da avó, né? Eles tavam brincando aqui, como todos os dias eles fazem. E a Jordana tava chegando do trabalho, quando você recebeu a ligação. Isso. Eu imagino o coração de mãe na hora, como é que você ficou, né? Porque não tinha ninguém por perto, mas assim que o Pedro gritou, a avó socorreu ele, né? Já levaram ele pro hospital e aí você foi acionada, né? Bom dia. Bom dia. Aí a avó dele me ligou, falou assim, que ele tinha sido mordido por um cachorro. Aí automaticamente eu fui pro hospital, cheguei lá, ele tava com o rosto bem machucado. E assim, o coração de mãe, né? Foi bem desesperador. Aí lá eles limparam, fizeram os procedimentos, aí falaram que com mordida de cachorro, mandaram ele pro posto, pro posto de saúde. Aí lá fizeram um curativo, né? E falaram que vai ter que acompanhar, né? Os curativos. É um protocolo, né, Oloares, das secretarias de saúde, quando é mordida de cachorro, acompanhar a criança e também o animal. Porque o animal foi resgatado pelo corpo de bombeiros, né? Assim que aconteceu tudo isso, o corpo de bombeiros foi acionado, fez o resgate desse animal. Esse animal tá num canil, sendo acompanhado pra saber se esse animal tem raiva, né? O que teria provocado ali essa mordida, né? Esse ataque, se ele foi, de algum jeito, se esse animal se sentiu ameaçado ou se ele realmente tem essa doença. Então, por isso que ele foi pra um canil, tá sendo acompanhado, assim também como o Pedro Henrique. A Jordana fez um boletim de ocorrência, né? Isso, sim, porque eu acho que um cachorro daquele porte não poderia estar na rua. E, inclusive, a gente fez a denúncia lá no delegado, né? Eles estão atrás do dono, que aparentemente foi abandonado num domingo ali na praça central da cidade. Ou seja, você tem informações de que esse animal teria sido abandonado por alguém. Isso. E aí vocês querem saber pra ser responsabilizado. E a gente precisa achar o dono, né? Porque uma coisa dessa não pode acontecer com outra criança. Eu, como mãe, fiquei desesperada. Eu tô em choque, pra gente falar a verdade, até agora. E foi Deus que salvou meu filho. Eu tenho certeza que foi. Porque é desesperador pra mamãe ver o filho naquele estado. Na hora que você chegou... Eu tô em choque até agora. Eu quero que ache, porque do mesmo jeito que aconteceu comigo, poderia acontecer com outra mãe, com outra família. Eu não quero isso. E esse dono tem que ser responsabilidade, porque um cachorro daquele porte não pode ficar na rua. Inclusive, né, Jordana, ele tava brincando com um primo que é menor do que ele. Sim, o primo dele é bem menor que ele. Ou seja, ele poderia também ter sido atacado naquele momento. Lógico, com certeza. E agora vocês querem que ache essa pessoa? A gente quer que ache o dono. Porque ele precisa ser responsabilizado. Pra saber também, porque que esse cachorro... É, porque que ele foi abandonado, né? Essas coisas. Oi, Aloares. Então, pela informação que ela recebeu, esse cachorro foi abandonado na praça da cidade. E pela imagem que a gente vê ali, é feito, inclusive, quando ele foi capturado, é um cachorro aparentemente bem cuidado, bem tratado, né, Camila? Exatamente, eu até vi as fotos aqui que a Jordana me mandou do momento do resgate, né, do corpo de bombeiros. É um cachorro que tá gordinho, parece ser bem alimentado, cuidado, né, limpo também. E ele tá com uma corda no pescoço, né, de que parecia que ele estava preso, amarrado. E aí a Jordana realmente recebeu essas informações de que ele teria sido visto no domingo. Que foi quando ele teria sido abandonado, então, né, as informações que a Jordana tem, que inclusive que uma pessoa de carro levou esse cachorro até lá pra ser abandonado, né, e aí a gente sabe que isso, né, é crime, abandono de animais também é crime, né, e isso pode acontecer, imagina só, né, Aloares, esses animais de outras raças também, a gente não pode falar que é só pitbull que ataca, né, mas vários outros animais que ao se sentirem às vezes ameaçados ou estarem passando, os meninos estavam brincando de bicicleta aqui, né, andando aqui, o animal por vezes se sente ameaçado e ataca, imagina só as consequências que poderiam ter sido muito mais graves, né, Jordana, que é o que chama bastante atenção e que seu coração de mãe fica apertadinho, né. Muito, viu. Por isso, Aloares, que a Jordana fez esse boletim de ocorrência, então, a polícia tá investigando, o delegado disse que tá atrás, porque vocês estão recebendo informações de pessoas que teriam visto e sabe até quem é. Isso. Mas isso vai ser investigado, né? Isso vai, ele tá investigando. A gente tava aqui agora há pouco, Aloares, e outras pessoas que moram aqui na região nos abordaram e falaram, ah, eu sei quem abandonou, quem deixou, mas claro que isso vai ficar na responsabilidade da polícia civil, que já tá buscando imagens de câmara de segurança ali na região pra saber, pra tentar identificar mesmo quem abandonou esse animal, que foi resgatado, é importante ressaltar que esse animal foi resgatado pelo corpo de bombeiros e levado pra um canil, porque ele realmente precisa ser acompanhado pra saber se esse cachorro da raça Pitbull não tem ali a doença da raiva, né, que pode ser transmitida aí pro ser humano, pra saber se tá tudo certo com esse animal. E agora a gente espera aí, né, um posicionamento da polícia civil, o andamento dessas investigações, pra que essa pessoa seja responsabilizada, né, porque esse ataque deixou o rosto do Pedro Henrique assim, ó. Ele vai voltar pras aulas daqui a uma semana, tá bastante animado, mas tá tendo que conviver agora com esses ferimentos, né, três perfurações, quatro pontos ele levou. É uma criança bastante ativa, brincou com a gente aqui bastante, tá bastante alegre pra voltar pra escola e tá com o rostinho desse jeito. Aloares, agora ele tá passando também por acompanhamento médico, porque ele precisa fazer os curativos, já que levou o ponto, né. Então, é uma criança bastante agitadinha, como qualquer outra criança, que agora tá sendo acompanhada aí pelos médicos, né, e a gente continua acompanhando toda essa situação aqui pra tentar saber quem é que foi que abandonou esse animal aí na praça aqui de Nerópolis. Aloares. Pois é, e inclusive nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tem mostrado vários ataques de Pitbulls a outros animais, a Nápoles também, a gente já mostrou, Goiânia, várias pessoas. Ou seja, nós passamos um tempo sem ter esses registros de ataques de cães Pitbulls. O que que tá acontecendo? É isso que as autoridades também precisam entender. Obrigado, Camila, boa recuperação aí pra esse menino.